quanto? Ó, na LA do Metro West, a hora a aula era 80, o personal gava 20. Mentira. Tô falando sério. Mas eu vou falar, é meu amigo, não é meu personal, não. E isso, não é absurdo isso. Por isso que esses professores fogem das academias de rede aqui e tentam se garantir em academias que são locais, como a que eu quero abrir. Onde o dono faz a regra e não a rede. Então ele deixa que você vá lá, às vezes te cobra uma taxa, às vezes nem taxa te cobra, só te cobra mensalidade, e você consegue cobrar uma hora a aula mais decente. E aí, olha como fica interessante, como lá não é obrigatório que a academia ganhe em cima do professor, esse cara não volta pra 80 a hora dele, ele cobra 40, ele cobra 50, ele já tá ganhando outro. Acaba sendo mais barato. Porque ele ganha no outro, você entendeu? E não tá repassando pra academia que, pô, cara, esse cara tá levando um cliente pra você, no final das contas, entendeu? É, exatamente. Exatamente, porque igual quando, por exemplo, mas eu penso igual na LEC, porque se você tá levando um personal que tá pagando na academia, querendo ou não, você também tá levando um cliente, né? Só que aí você acaba tirando o dinheiro deles. Acho que é por isso que eles não... Eles querem ganhar de todo lado, igual o Cref. Que eles não... Convertiu o cara, já ouviu. É nóis, mano. Eu pago todo ano e odeio eles. Sério. Eles não podem tirar a sua licença, não? Podem, mas eles vão ter que pegar alguma coisa errada que eu fiz. Ah, eles não podem tirar porque você tá falando mal deles. Eu não concordo com eles. Eles que me chamem pra melhorar lá. Eu quero, na verdade, que a classe melhore, entendeu? Pelo contrário. Você pode ser do presidente, você pode ser do Brasil. É. Não, cara, tá quase acontecendo isso. Eu não posso falar muito sobre isso. Eu não posso falar muito sobre isso, cara. Eu quero votar o negócio, é... Tomar cuidado, não pode falar muito mal, não. É, mas a minha opinião, cara, ela... A primeira vez que a gente... Que eu falo sobre ela, os profissionais me condenam. E quando eu explico, os caras entendem e me agradecem. Sim. Porque quando eu cheguei aqui, foi muito doido isso. Eu lembro que tinha um cara na academia, na CF, e ele tava descendo de um... Sei lá se era um Corvette, um carro assim, bem esportivão desses. Bem de garotão, sabe? E o cara, meu, entrou... Enquanto eu treinei ali, eu vi o cara atendendo dois clientes, ou seja, o cara era personal trainer. Tá. Deu duas aulas, saiu e entrou no carro dele e foi embora. Na segunda vez que eu encontrei o cara, eu perguntei. Dei de louco, falei assim... Mentira. Você é personal? Falei assim... Pô, sou, cara, eu tenho uma plataforma online, dou umas aulas também. Aí eu fui ver o cara com uma comunidade bem aquecida ali, ele devia ter uns 20 mil seguidores. 20 mil seguidores do Instagram dele. Ele lançava os desafios e dava umas aulas de personal. E um cara muito bem treinado, muito boa aparência. E eu falei assim, o que mais que você faz além disso? Ele, não, não, faz... Eu só faço isso há cinco anos. E o cara era jovem, mano, devia ter a sua idade. Ou seja, o cara não tem uma história de... Ah, eu construí minha fortuna no antigo... Ah, que é isso? Esse cara tá ganhando dinheiro agora. Com fitness. Aqui. Andando de Corvette. Mas ele saiu da casinha, né? Esse cara não fez faculdade. Não fez faculdade? Não, porque aqui não precisa. Você faz um curso, né? É que você faz o curso do que você quer atuar. É. Porque eu também defendo isso. Eu fiz, eu tenho um curso daqui. Você tem o curso de personal? Aham, eu tenho isso. Cara, tem um sentido. Você fazer quatro anos de faculdade, quatro anos de faculdade, cursar musculação no último ano por seis meses, sendo que você já trabalha com musculação desde o primeiro ano? Nenhum. Não faz sentido. Onde você aprendeu mais? Na musculação ou nos seis meses? Muito mais na prática. Cara, muito mais. Então, aqui... Se eu estiver falando pra caralho... Não, não, mas eu... Tá aqui pra isso. É aí que eu queria... É aí que eu queria... O Luiz já fez um podcast hoje? Já fez um podcast hoje? Aliás, DR, vai lá. DR, já. Vai lá. Qual que é o... DR Podcast. DR Podcast. Beleza. DR Podcast, rapaziada. Se você for parar a pensar... Seu filho tá com quantos anos? Quatro. Tipo, quando ele estiver no... Sei lá, no Elementor ou no High School, que ele estiver começando a treinar, o técnico de futebol... É menino? Menino. Menino. O técnico de futebol americano dele não vai ser um cara que cursou educação física. Vai ser um ex-jogador de futebol americano. Por quê? Porque o americano entendeu que quem pode ensinar é quem tem muita bagagem daquilo. Quem tem prática. E como que você soma muita bagagem daquilo? Uma das melhores formas é praticando. Então, antigos atletas são maravilhosos pra ensinar a modalidade, cara. Maravilhosos. É, é perfeito. Você vai querer aprender jiu-jitsu com um cara que fez educação física ou com um cara que faz faixa preta? Lógico. O cara que é faixa preta. Por quê? O cara foi... Cara, eu vivi praquilo. Você entendeu? Então, eu acredito muito na formação técnica. Ah, mas você quer a favor do fim da faculdade? De maneira alguma. A faculdade é um lugar maravilhoso pra você desenvolver raciocínio e fomentar ciência. O cara que tem inclinação pra pesquisa, ele vai pra faculdade. O cara que quer desenvolver campeão na prática, ele faz o curso técnico. Muito mais fácil, barreira de entrada no mercado muito rápida. Pega um menino que tá ali, meu, terminou. Vamos supor, o cara terminou a escola. O cara ama treinar, velho. Ele não tá muito certo ainda do que ele quer pra vida dele, pra ele investir quatro anos naquilo. Pô, quer saber? Vou meter um cursinho de personal. Vou fazer uns seis meses estudando pra caramba. Já treino pra caramba isso aqui. Gosto. Vou fazer um dinheiro com essa parada que eu já gosto de fazer, enquanto eu decido o futuro que eu quero ter. Não parece bom? Demais, demais. Agora não, porque esse mano tem que parar o que ele faz. Provavelmente ele vai parar de treinar. Fazer cinco anos. Porque ele vai ter que trabalhar oito horas, estudar as outras quatro, cinco. Ele vai parar de treinar pra ele fazer algo que ele não gosta de fazer e pagar dinheiro. Pra aprender algo que talvez ele não vai usar nessa área, né? Porque é como você falou. Você entendeu? Você vai usar... O mundo não tem sentido, velho. Sobre essa lógica. Não tem. Louvander... Então... Obrigado.